Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, ok? Porque quem sabe assim vocês aprendam alguma coisa como eu aprendi nesse tempo que eu passei lá na Casa Maromba, lá em São Paulo, tá? Tanto que um dos maiores erros que eu considero na face da Terra é as pessoas julgarem os outros sem saber do que estão falando. Então, a minha relação com o Toguro acabou começando desse jeito, entendeu? Comigo cometendo esse crime, vamos dizer assim, contra a imagem da pessoa dele. Só que eu acordei de um dia para o outro, porque eu não gosto de agir por achismo. Todo mundo fala, ah, você só fala de achismo, achismo e é verdade. Então, os sentimentos que eu menos... É... Que mais tem o asco no ser humano. Depois da inveja, claro. Eu vou contar uma história breve aqui, esse vídeo é sem edição, sem nada, só para vocês entenderem e também para as pessoas conseguirem ver esse vídeo até o final. Para não verem dois minutos de vídeo e não entender o contexto geral da coisa e sair me julgando, tá? Quando eu fui para uma nação Maromba, eu fui sem pretensão nenhuma de ficar lá. Foi feito um convite para mim participar de um projeto. Eu fui para conhecer o Toguro, me chamou para conhecer. Foi feito o convite para mim participar do projeto. Eu decidi participar do projeto. E voltar para São Rio Preto antes, para resolver uns problemas meus aqui que eu tinha que ter. Porque, simplesmente, eu não podia abandonar a minha vida aqui sem deixar tudo aqui ajeitado. Afinal, como eu já falei várias vezes, eu tenho 35 anos, eu não tenho 20 anos. Eu tenho uma vida na qual eu tenho que dar satisfação para as pessoas que fazem parte dela. E eu havia terminado um relacionamento há pouco tempo, ok? Acontece que a gente perdeu um parente aqui. Eu voltei para cá. Eu tive que gastar um dinheiro, por causa disso, desse lance desse parente aqui. E tentar resolver a situação da minha avó. O parente, no caso, era padrasto da minha avó. E eu tive que gastar uma grana e ficar por aqui um tempo até eu aparecer dinheiro para eu voltar para lá. Só que acontece que nesse meio termo, quando eu estava para voltar, eu descobri que a minha ex-namorada estava grave. O Célio, que mora, que estava na casa comigo lá, lembra muito bem, acho que ele vai lembrar, o dia que ela mandou uma mensagem comigo, pedindo para eu desbloquear ela no telefone, que ela tinha uma coisa muito séria para conversar comigo. Eu ainda comentei para o Célio, eu falei, ah cara, eu não sei não, essa menina vai falar que está grave. E na real ocasião, ela não falou, não sei se por medo, por receio e tal, ela perguntou muito de como estava a minha vida, não sei se ela ficou com medo de estragar, as coisas boas que estavam acontecendo comigo. Só que quando a gente terminou, ela já estava atrasada e a gente achava que era por causa da troca de remédio que ela tinha feito. E quando eu estava para voltar agora, ela tomou coragem e não deixou, ela apontou para mim. No momento eu fiquei meio atordoado, ela não quis ficar comigo, acho que justamente para tentar me poupar de eu abandonar a vida que eu estava começando a viver de novo. Só que ela tinha que falar para mim, porque ela sabia que um dos maiores sonhos da minha vida era ser pai. E eu não aceitei isso, eu acabei brigando muito feio com ela, eu estava discutindo demais. Porque eu não consegui entender como uma pessoa que falava que amava alguém, que ia ser mãe de um filho dela, podia não querer estar com essa pessoa. E no final das contas, acabou que a gente se acertou. Eu tenho uma fonte de renda aqui em Rio Preto, que depende de eu estar em Rio Preto. E hoje estou tentando ajudar a minha avó por causa disso, porque ela perdeu a aposentadoria do padrasto, da minha mãe. E resolvi, por assim então, ficar em São José do Rio Preto e meio que abandonar, de voltar para São Paulo e o projeto. Só que, gente, eu não sei o que vocês pensam da vida. Se para vocês ficarem famosos, estourarem a mídia, tudo bem, isso é me trazer um retorno financeiro melhor. Só que, em dado momento, isso não foi possível. Por quê? Porque a minha ex-namorada ia precisar de mim, aqui para o próximo dela, por causa dessa gravidez. A minha avó ia precisar de mim. E para mim, família, é mais importante que tudo. Se para vocês não é, eu não posso fazer nada. Quem quiser me julgar, me achar que eu fui oportunista, ou que eu fui cuzão, porque eu abandonei o projeto, abandonei os meninos, tal, tal. Quiser parar de me seguir, se inscrever no meu canal, tudo bem. Tá? Eu vou voltar a estudar, vou terminar tudo o que eu precisava fazer, para tentar dar uma vida melhor, entendeu? Para as pessoas que estão do lado, inclusive com essa criança. E eu vou ser bem sincero. Eu já não estou me importando mais com você. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui, por hobby. Ok? Não visando sucesso, mídia, essas coisas mais. Por quê? Porque o que eu quero, o que eu quero na minha vida agora, é justamente ver a minha família feliz. Então, está explicado o motivo pelo qual eu não voltei. Ok? Muitos vão lá falar, ah, mas é coincidência demais, e sei o que, e tal, e tal. Cara, eu não li para isso. A minha vida só desrespeita a mim, minha vida particular. Se vocês acharem isso um motivo justo, beleza, se não acharem, infelizmente não posso fazer nada. Mas, pelo menos, a explicação está dada. Ok? Então, eu quero pedir desculpas às outras pessoas que passaram nesse dia e acharam bacana o trabalho que eu estava fazendo lá. Mas, infelizmente, não vai rolar mais. Quero pedir desculpas ao pessoal da casa. Pedir desculpas às pessoas que estão na minha consultoria, porque essa semana foi a semana onde estourou tudo. Entendeu? Estourou eu saber da gravidez, as brigas, eu praticamente não tive psicológico para nada. Graças a Deus que esse fim de semana tudo se resolveu. Prometo para as pessoas que estão na consultoria que eu vou botar tudo em ordem essa semana. Tá? Não vou deixar ninguém na mão. Quando terminar a consultoria de cada um, eu vou encerrar tudo. E até porque eu vou voltar a estudar, como eu falei. E é isso. O que eu tinha para falar é isso. Falei, eu vou continuar, talvez, com os vídeos aqui no canal, vou continuar com os conteúdos do Instagram, mas por roda. Tá? Não visando o punho profissional, mas... Beleza? Agradeço a compreensão de todos. E... Que vocês pensem em mim. Abraço. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.